59 mil toneladas de hortifruti grangeiros por ano. Essa é a capacidade de comercialização do novo entreposto inaugurado pela Prefeitura de Rio Branco para atender aos pequenos produtores agrícolas da região. O espaço já funciona há dois meses e muitos feirantes já estão instalados no local. Roseli Oliveira é um deles. A produtora vendia suas hortaliças para atravessadores no mercado Elias Mansur. Ela diz que os lucros aumentaram bastante com a comercialização no novo espaço. O movimento aqui começa 3 da manhã, quando é 5 horas já encerra. O que a gente tem que vender até 5 horas já tem vendido. Com uma área de mais de 6 mil metros quadrados, a Ciasa pôde organizar a comercialização e o abastecimento dos produtos agrícolas que entram na cidade. Além disso, os mercados públicos do centro da cidade foram desafogados. Aqui não tem atravessador. Aqui ele vende o seu produto de forma digna. Melhor é estar vendendo o produto em beira de calçada, com chuva, com poeira, com cachorro. Aqui ele vem com o seu material que expõe e vende de forma digna. O vice-presidente de agronegócios do Banco do Brasil, Luiz Carlos Guedes Pinto, também participou da inauguração da Ciasa. Na época da construção do espaço, ele era ministro da Agricultura. Ele diz que o espaço de comercialização dos produtos ficou bem melhor do que o esperado. Hoje, sem dúvida alguma, essa é a Ciasa mais moderna do Brasil. Mesmo porque ela se beneficiou da experiência já de mais de 30 anos que nós temos de Ciasa no Brasil. Se incluía de São Paulo, são quase 50 anos. E a equipe que elaborou o projeto aqui visitou essas outras Ciasas e procurou, aproveitando o trabalho realizado ao longo das últimas décadas, planejar uma Ciasa atual, digamos, do século XXI. A gente está saindo de um trabalho completamente artesanal, tanto em vista da produção como da comercialização, para entrar numa nova etapa. E todo mundo sabe que, cada vez mais, o Acre está integrado. E essa integração não pode ser uma entregação. Por isso, é importante o fortalecimento das organizações locais, dos produtores locais. E o Ciasa é muito isso. O Ciasa tem um papel também de distribuição de renda. Ele cria, eleva muito o padrão da comercialização, ele fortalece os laços do cooperativismo e cria possibilidade de uma disputa também que não seria nada leal com grandes empresas.